Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Hoje eu estou aqui por um motivo muito especial, pois eu abri a aba de membros aqui do canal e eu quero explicar aqui um pouco pra vocês como que vai funcionar, cada valor, cada benefício, tá bom? E primeiramente eu quero agradecer muito a vocês por estarem comigo, por sempre estar deixando o like e participando das lives Isso é muito, muito importante pra mim, muito obrigada mesmo Enfim, eu pensei muito em abrir a aba dos membros que vocês pediram, algum de vocês pediram E eu pensei em cada valor, pensei em cada benefício, conforme as minhas necessidades, os meus tempos e o meu trabalho aqui pra vocês E pensei em vocês também, é claro, eu vou explicar pra vocês um pouquinho como que funciona, tá? Eu até já anotei aqui, pra mim não vai esquecer de falar nada pra vocês, vai ser um vídeo bem rapidinho Só explicando como que vai funcionar mesmo, tá? Bom, é basicamente assim, os nomes, eu fiquei um pouco em dúvida, eu ia colocar sou fã Na verdade tava colocando sou fã, mas aí eu pensei sou fã, sou frã, tipo meio que rimava, sabe? Então eu coloquei o nível 1 como sou frã No nível 1 basicamente você vai receber os selos que eu mesma fiz com minhas próprias mãozinhas Os selos aqui de fidelidade que vai aparecer no chat, nas mensagens e tal E esses selos eles vão mudando de acordo com o mês que você tá ali na fidelidade e tal Quando você entra membro novo, você vai receber o selo branco Que eu escolhi a figurinha lua, que tem tudo a ver com o canal, com a SME e tal Então quem é membro novo vai começar com o selo branco, a lua branca Depois do primeiro mês você vai passar pra lua preta, se eu não me engano E assim sucessivamente, branco, vermelho, verde, se eu não me engano eu coloquei rosa também E outras cores, enfim, vai mudando de cor conforme vai passando os meses de fidelidade, tá? E os emojis eu mesma criei com as minhas fotos tiradas E esses emojis também vocês vão poder estar compartilhando durante lives, no chat E é o que fiz, criei com as minhas fotos E eu espero muito que vocês gostem, tá? Conforme for passando eu vou mudando, tá? Os emojis, vou adicionando mais, tá? E esse plano é com o selo e o emoji E também pra me ajudar no canal financeiramente É R$2,99, tá? Você vai estar ajudando o canal financeiramente E você vai receber os selos e os emojis Agora tem o nível 2 Que é o Super Fran Que é R$7,99 por mês Que é basicamente assim Eu vou mencionar o seu nome Nomes dos membros Em vídeos meus, tá? Em vídeos meus eu vou mencionar o teu nome E vou fazer lives exclusivas para membros A partir desses R$7,99, tá? A live eu vou fazer uma vez Uma ou duas vezes por mês, tá? É exclusiva para os membros Os membros, membros, membros Os membros, membros Então é isso E você também já vai estar recebendo os selos e o emoji, tá? A categoria nível 1 também vai servir pra você Que pagar, adquirir o nível 2 Super Fran, tá? Por R$7,99 E o Extreme Fran Eu sou muito original com esses meus nomes, né? O Extreme Fran Ele vai ser uma SMS exclusiva Super exclusiva Pra você que paga este valor Tá? Você vai receber um SMS exclusivo Com o tema que você desejar, tá bom? Você escolhe o sonho de boca Eu vou estar falando o seu nome Fazendo um SMS pra você Conforme você quiser, tá? Porém Eu não aceito pedidos de tema sexual Ok, pessoal? E este vídeo personalizado Ele vai ser de 10 minutos, tá? Por R$79,99 Então, gente Eu acho que é basicamente isso mesmo Ah, e você que adquirir essas de E se você adquirir o R$79,99 Os demais níveis vão estar disponíveis Pra você também, tá? Eu acho que é isso, gente Ah, quando Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Me chama no meu Instagram Que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Fran Underline Gonzaga Underline Me chama lá no É, no direct Que a gente conversa, tá bom? E eu vou abrir É, o Telegram, tá bom? Pro pessoal dos membros Pra gente bater um papo Conversar, tá bom? É E é isso Vou falar certinho Das datas das transmissões Ao vivo pra vocês membros, tá? Eu espero muito Quem puder tá me ajudando Com essa Aba de membros Eu fico muito grata, tá? É E quem não puder tá ajudando Eu entendo também Beleza? Pode ficar tranquilo Não vou deixar de estar trazendo Vídeos pra vocês É que os inscritos Tá? Na segunda Na quarta E na sexta Vai ter vídeos normais Pra vocês, tá? Eu espero que vocês Tenham entendido um pouquinho Beijos Eu agradeço muito Quem puder tá Participando, tá bom? Um beijo Tchau 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 Tchau